Fala aí galera, beleza? Aqui tá falando o Thiago e pessoal, hoje eu preparei pra vocês uma lista aqui que contém as melhores músicas aí presentes no Red Dead Redemption 2, né? Músicas que marcaram muito jogo e pessoal, fiquem com a lista aí e não se esqueçam de no final do vídeo comentar aí embaixo qual a sua música preferida, beleza? Do Red Dead. Então, vou nessa, confira aí as músicas, beleza? Fala aí 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 Tchau Fala aí Fala aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?